Foi aí que o cupido Drummond Lhe flechou Promoveu a união Que o gênio se render Com muita fé em Deus Vem chegando a imperatriz de Leopoldo Inês Luís Pacheco Drummond Nosso eterno presidente No teatro tudo começou Fora dos palcos com brilho genial Menino, veja que grande destino Está escrito será bem do carnaval E bem com ele branco, muito negro se orgulhou Independente também teve o apogeu Foi aí que o cupido Drummond Lhe flechou Promoveu a união E o gênio se render Foi aí que o cupido Drummond Lhe flechou Promoveu a união E o gênio se render Uma história Uma história de amor Quem viveu me contou Encheu de orgulho toda Deu portina Arlinho e Rodrigues feliz Com a imperatriz Estilo de ego e colombina Mostraram o mundo que a Bahia tem Magia, capoeira e cantoblé E o meu querubim Ao som de lalá Em ramos, pincou a raiz Deu grife e a imperatriz Brilhar no céu A estrela da alva de oliveira Até hoje foi o seu cantar Aonde já cantou o sabiá Aonde já cantou o sabiá E na roda da vida Nos pavilhões Encantou na avenida Inovações O legado do artista Se fez valer E um aderecista Viu conhecer E na roda da vida Nos pavilhões Encantou na avenida Inovações O legado do artista Se fez valer E um aderecista Viu conhecer No teatro No teatro tudo começou Fora dos palcos Com um brilho genial Menino Menino Veja que grande destino Está escrito Será que é do carnaval De beco milho branco Muito negro Se orgulhou Independente Também teve o apogeu Foi aí que o cubito Drummond Fechou Promoteu a união E o gênio se rendeu Foi aí que o cubito Drummond Fechou Promoteu a união E o gênio se rendeu Uma história Uma história de amor Quem viveu me contou Encheu meu fúdio Toda deu contínua Abrindo Rodríguez Feliz Com a imperatriz Estilo Terror E roboquina Mostraram O mundo Que a Bahia tem Magia Capoeira E o meu Correio O fim Ao som de Lá-lá Em ramos Cinco Ou a raiz Seu grito E a imperatriz Brilhar no céu Que beleza A estrela d'alba A estrela d'alba de Olimpêira A deus O seu cantar Aonde já cantou Sabiá Aonde já cantou Sabiá E na roda da vida Nos pavilhões Encantou na avenida Inovações O legado do artista Se fez valer E um aderecista E o flores E na roda E na roda da vida Nos pavilhões Encantou na avenida Inovações O legado do artista Se fez valer E um aderecista E o flores E na roda da vida Nos pavilhões Encantou na avenida Inovações O legado do artista Se fez valer E um aderecista E o flores